Glória a Deus Glória a Deus Queridos irmãos Estamos iniciando de novo Deu uma espalhazinha aqui Mas organizamos E estamos De volta Minha esposa já entrando Pastor Júnior Vem aí uma cena Para nós Glória a Deus Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente Colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Porque a gente Colocou A nossa fé em ação E deu tudo certo E deu tudo certo Estamos de volta Glória a Deus Senhor Júnior já voltou Glória a Deus Glória a Deus Já voltou o som Graças a Deus Graças a Deus Macapiana Medeiros Já está conosco Glória ao nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Júnior Chega filho E se ela botou De sítio Júnior Eu sei São Paulo Protegi Amém querida Paz do Senhor Estou lhe aguardando Júnior Só um sinal Fala-me Suavemente Fala com muito amor Ei Senhor Para sempre Livre-te Ele por Fala-me Cada dia Sempre Em perno tom Ouve tua voz Eu quero E neste Mesmo Som Já estou Júnior Já estou lhe aguardando Meu filho Manda aí O aceno Algumas pessoas Já Participando Conosco Mão José Ribeiro Da Costa Nosso Pastor Apareceu Meu querido Meu pastor Quinta-feira Estaremos Aí Em nome de Jesus Vai dar tudo certo Quinta-feira Não veio Mas Quinta-feira Estaremos aí Cadê o Júnior Meu filho Entra pra cá Chega Meu filho Já tem muita gente Aqui lhe aguardando Senhor Se existe em mim Algo mal Que me afaste de ti Quebranta-me Senhor Senhor Se homens carnais Reina em mim Quebranta-me Senhor O meu corpo Quero a ti Consagrar A minha vida O meu ser O meu ser Te entregar Senhor Te peço Pelo teu Infinito amor Eu te peço Meu Jesus Quebranta-me Senhor Senhor Eu sou falho Eu sou fraco Sou mortal Mas confio muito em ti Quebranta-me Tu és forte És poderoso És poderoso És supremo És imortal Quebranta-me Quebranta-me Senhor Meu Senhor Por favor Ouve a minha oração Pois eu sinto O que canto O que sai Do meu mais profundo ser Senhor Senhor Querido Pelo teu Infinito amor Eu te peço Meu Jesus Quebranta-me Glória O nome do Senhor Tem alguém aqui dizendo Me aguardo Um dia aqui em Mossoró É só mandar exótico Que a gente chega Glória Glória a Deus Quero passar para o Pastor Júnior Estou lhe aguardando Dá-me um sinal Querido Glória a Deus Marilene Moraes Irmão Dionísio Ferreira Lá de Mossoró Conosco A paz do Senhor Meu querido Um abraço A todos os irmãos Lá de Mossoró Muita gente já Conosco Aguardando Aguardando o Pastor Deve ter havido alguma coisa Está uma esquerdinha lá Também Glória a Deus Um dia tudo Irá afindar Um dia Jesus Ele voltará Um dia sim E bastará Um dia Um dia Um dia eu vou Subir aos céus Deixa este Torrão Ao léu Não quero saber De ficar Um dia voarei De asas não Precisarei Foguete ou disco Voador Apenas eu Atenderei Ao vinde Ao vinde Do Senhor A força Que Atrai A mim É forte Não Vacilarei Ouvindo Eu Jesus Chamar Responderei Estou Senhor A te Louvar Louvando Então Eu Partirei Para o Doce O Eterno Lar Para a Casa Do meu Rei A Gravidade Eu Vencerei De face De face A face Eu Verei A Jeová Aleluia Aleluia Glória ao nome De Jesus Daniel Vem aqui Daniel Me ajuda A te chamar O homem Ele Está participando Porque Se ele não está Participando Não tem nem como Chamar ele Ele tem que estar Participando Júnior Estou Lhe aguardando Estamos Lhe aguardando Dê aí um sinal Querido Glória a Deus Glória a Deus Muita gente Aqui participando Conosco Nesta tarde Aguardando O nosso Pastor Júnior Pitá Para ele Em Pernambuco Nosso amigo Nos criamos Junto Ali Onde morávamos No curado Dois Tem o Júnior Como Um irmão Bem chegado E Ele está Ali Dirigindo A servia de Deus Ali Em Jataúba Pernambuco Bem pertinho Ali de Santa Cruz Capibari E Convocamos Para fazer Esta live Mas Houve uma queda De energia Aqui E eu estava Notando Que lá Também Estava tendo Alguma coisinha Estava Tendo Alguns Probleminhas E Até agora É nem um sinal Glória a Deus Glória a Deus Meus queridos irmãos Nós vamos Continuar Já já a gente Termina Alguma coisa Houve Nem sinal de lá Eu já dei sinal aqui Mas Não me está retornando Teve algum problema Teve Depois ele me fala Nós vemos no livro de Apocalipse Capítulo 3 E o versículo 11 10 e 11 Que diz assim Como guardaste A palavra Da minha paciência Também eu Te guardarei Da hora Da tentação Que adivim Sobre todo o mundo Para tentar Os que habitam Na terra Eis que eu venho Sem demora Guarda O que tens Para que ninguém Tome a tua Coroa Nesse instante Eu Eu disse aqui Que Nesse período Que estamos vivendo De dias Terebrosos Tortuosos Assustador Muita gente Com medo Eu Não me glorio No que vou falar Em rápidas palavras Para a gente terminar Essa live Eu sou uma pessoa Sem medo Eu não ando Com medo De nada Ando para lá Ando para cá Vou para ali Vou para além Caminho Por essa estrada Eu saio muito Só vivo Andando Tanto para resolver As coisas Como Na obra Do Senhor E sou uma pessoa Que é um tranquilo Sem medo Por que Irmão Deixa eu dizer uma coisa A gente Temos Bíblia Meditamos E encontramos Versículos Maravilhosos Principalmente No livro De Salmos Salmos Cento E vinte e cinco Diz Os que confiam No Senhor São como os montes De Sião Que não se abalam Olha só Que maravilha Ele inicia Dizendo Os que confiam No Senhor Aí continua São como os montes De Sião Que não Se abalam Aí continua Mas Permanece Para sempre Passamos Coisas Irmãos Que até Nos assusta Mesmo É É igual Um bramito De um leão Quem já viu O leão Ele está lá Às vezes até Deitado Mas se você Se aproximar De um leão E tentar Chegar perto O negócio Vai ficar feio Né Mas eu já ouvi Bramito de leão Um negócio Terrível Chega Dar uma agonia E tem E tem Coisas Que não Sobrevêm Que a gente É Sente Assim Um abalo Verdade Primeiro Que nós Somos De carne Né Passamos Por Enquanto Estiremos Aqui Momentos Torduosos Mas A palavra É firme Em dizer Os que Confiam O que Quer dizer Isso A sua Confiança Tem que Estar Em Deus No Deus Que você Serve Eu já vi Tanta gente Em minha Trajetória De vida Na minha Exandância Dentro de igreja De manhã De tarde De noite Matutino Sempre gostei De matutino E Ouvia Sempre ouvi Pessoas Irmãs Irmãos Jovens E por aí Afora A dizer Eu confio No Senhor E quando Vem os abalos Grande Os ventos Fortes Aí ficavam Com medo Assustados Amedrotados Vem muita gente Fracassarem E a gente Vai caminhando Devagarzinho Vendo esses Acontecimentos Na casa Do Senhor E Se a gente Olhar Para essas Coisas Fracassa Também E vamos Ver mais Tomando Outras direções Outros rumos Para Não ficar No caminho O caminho É longo Extenso É É É um caminho De batalha Para alcançarmos A coroa Que nos espera Nos aguarda É Há um algo Prometido Está lá em cima Não Aqui E tem muita Gente Lutando Para as Coisas Daqui É A palavra De Deus Diz assim Não Passar Tesouro Na terra Não Não é Querendo dizer Que você Não pode Ter as Coisas Aqui Não Lutamos Na Sobrevivência É Que é Difícil É Uma Vida De Batalha É Estudamos Formamos E lutamos Para ter As Coisas Aqui Mas A palavra Ela é Segura Ela diz Assim Não Faça Tesouro Aqui Que os Tesouro Aqui Não Vários São Passageiros A palavra Dizendo Isso Lute Em adquirir Um tesouro Mais Precioso Que está Acima De Todas As Coisas Que Estão Guardado Lá Em Cima A Coroa É É Um Algo A Mais Que Espera Além Da Coroa Para Adquirirmos Isso E tem Muita Gente Perdendo É Ou Qualquer Lezeira Besteira Que Lhe Sobrevém E a Gente Fica Olhando Meu Deus Deixa eu dizer Uma coisa Aqui Bem Interessante Há Uma Peneira De Deus Peneirando E sacudindo O Seu Povo E Muita Gente Não Está Entendendo E Compreendendo Isto Deus Está Sacudindo Mesmo De um lado A outro Ele Resolveu A Fazer Isto De Uns Tempo Para Cá Há Quem Diga E Eu Vejo Muito Vai Passar Vai Quisera Eu Que Passasse Mas Quando Eu Olho Para Palavra Para Bíblia Né O Que Deus Mostrou Ao Seu Servo João Ele Escreve Essas Coisas Esses Acontecimentos Futuros Que Há De Acontecer E Ele Escreveu E Está Aqui Na Minha Bíblia Sua E Os Acontecimentos Estão Aí Ventos Assolabores É Terremotos Fogo Em Vários Lugares Onde Já se Viu Isso Florestas Se Incendeiam Acabando Acabando Fica Fica Assim Olhando Mas Está Escrito Muita Gente Brincando Zombando É Levando Vida Leviana Passageira Filhos Filhas Mães Em Angústia Pais Em Angústia Pelos Seus Filhos Pelos Pelos Sofrendo Com Os Maridos Filhos Matando Pai Pai Contra Filho Irmãos Contra Irmãos Tesouros Da Terra Servindo De loucura Na vida De muita Gente Muita Gente Eu vejo Tantos pedidos Dentro de igrejas De heranças Brigas São os tesouros Da terra Enlouquecendo Muita gente E muita gente Apegados Agarrados Nessas coisas Estou construindo Uma casa Bem aqui Pertinho Mas Deixa eu dizer Uma coisa Aqui Ah Como eu queria que Jesus voltasse agora Hoje Ficava aí A construção aí Para quem quiser Continuar Você é passageiro Gê Passa Agora O tesouro É escondido Lá em cima Está bem guardado Glória O nome do Senhor E Estamos Aguardando A qualquer momento Isso Jesus Está Às portas Não Dá mais tempo Glória O nome do Senhor Houve as eleições Aí Muita gente Né Aí Numa luta Numa batalha Vim Muita coisa Muitos acontecimentos É Jesus me falava Tantas coisas Glória É o nome do Senhor Coisas que a gente Não pode revelar Nem dizer O Senhor Fala e diz Ó Estou te falando Veja E guarda Isso aí Vai ser Desse jeito Vai ser assim As pessoas Têm que entender O querer E a vontade De Deus Às vezes Deus dá Uma oportunidade Alguém Uma chance Alguém E as pessoas Não sabem Aproveitar É Glória E o nome do Senhor E o Deus Que é Justo Leal Sincero Trabalha Com perfeição Muita gente De uns tempos pra cá Amigas Amigos Eu ri muito Esse período De eleições Amigas Amigos Que eu encontrei E dizer assim Pra irmão Marcelo Entra nessa Irmão Marcelo É a sua vez É o seu momento É a sua hora E eu começava A rir E no final Da conversa Eu dizia Minha irmã Meu irmão Deus não me chamou Pra isso Deus me chamou Para louvá-lo Deus comigo Foi bem claro Eu te chamo Para esta obra Louvar o meu nome Falar o que eu te mandar Dizer o que eu te mandar E acabou Muita gente já me pergunta Irmão Marcelo Por que o senhor Não é um pastor? Não Eu me chamo Pra cantar Irmão Marcelo Por que o senhor Não é do ministério? O senhor Não é um diáculo Um presbítero Um pastor É Isso é bom Mas dá uma dor de cabeça Liderar Eu sempre encaixei uma corda na minha cabeça Ser O que Deus quer que eu seja E acabou-se O que Deus quiser Que eu seja Eu serei Na vontade dele No querer dele É bom ser um diáculo É bom ser um auxiliar É bom ser um presbítero É bom ser um pastor Mas se Deus me chamou Para algo Eu já vi tanta gente Escutar em grandes pregadores Ministros Em grandes congressos Que eu participei Lá em Pernambuco Na minha época de jovem Grandes pregadores Passavam lá pregando Pastores Tremendos Deus me chamou Para isto Deixa eu dizer uma coisa aqui Quando Deus chama Alguém para algo Aquilo que ele quer É aquilo E eu não posso Sair daquele querer Que Deus Me convocou E me chamou Deus me chamou Para ser um cantor Serei um cantor Deus me chamou Para ser um pregador Serei um pregador Deus me chamou Para ser um pastor Serei um pastor Agora Deus me chamou Para ser um político Serei um político Não vamos misturar As coisas Tem muita gente Misturando as coisas Achando que Deus Lhe chamou Para isto Chamou Aí por que eu vou Mais isto aqui Se Deus Não me autorizou Eu prefiro Ficar No querer E na vontade de Deus Para que não haja Embaraços Na minha vida Glória ao nome do Senhor Eu prefiro ser O que Deus Quer que eu seja Glória ao nome do Senhor E eu lhe dei Aquelas irmãs Queridas Até rindo Deus não me chamou Para ser um político Deixa eu lhe ver Uma coisa aqui Eu sei bem O que é política Eu sei Não é querendo dizer Que não há políticos Entendeu Sinceros não Me compreenda É se Deus Quer isto Para a sua vida Entenda isto É se Deus Quer isto Para a sua vida Porque tem gente Que se mete Mete a cara Entendeu Irmão Nunca encaixa Na minha cabeça Passa 3, 4 meses Entendeu Num período desse Sem glorificar O nome do Senhor Sem exaltar O nome do Senhor Afastado Parar de cantar Parar de pregar Parar Que é isso irmão Deus não me chamou Para isso Irmão fulano de trás Irmão fulano de trás Afastado Por causa disso aqui Não pode Não Eu prefiro Estar na vontade De Deus Na casa do Senhor Cantando Entendeu Fazendo a vontade Do Senhor Glória a Deus Ei Deixa eu dizer Uma coisa aqui Foi Foi a vontade E o Querer De Deus Tem muita gente Aqui me assistindo Nesta tarde Talvez Deus Mudou as coisas Aqui O Júnior já está Por aqui Eu vou Já permitir Que ele entre Aqui Deus fez um negócio Aqui diferente É É É um negócio De Deus Aqui nesta tarde Deus quer falar Com algumas pessoas Aqui nesta tarde Que entraram aqui Ei É o meu querer Foi a minha vontade Não me pergunte Mais nada Foi eu Quem fiz isto Foi eu Foi o meu agir Foi a minha maneira Glória Glória E o nome Do Senhor Quando vem Uma coisa Aqui Tem o que Diver isto O que Deus Mandou Politicamente Promete O que Não pode Fazer Se senta lá Na cadeira Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Entendeu Nada do que Prometeu Cumpre E quando você Procura Entendeu É mal recebido Não quer nem Me escutar direito Ei Ei Brincanácia Eu sinto A presença E a unção De Deus Aqui nesta tarde Na minha casa Na minha vida Estamos vivendo Uma nojenteza De mentiras Dentro da casa Do Senhor Glória a Deus Sem o que Esta live Ela vai Muito longe Vai no além Do além Deus Está falando Nesta tarde Na maneira Que ele quer E eu quero terminar Dizendo nesta parte Chega de mentiras Não há verdade Não há verdade mais A mentira Hoje Vale mais Que a verdade O que é isso O que é que está acontecendo Mas eu quero dizer Mas eu quero dizer uma coisa Aqui nesta tarde O Deus Verdadeiro Ainda Continua o mesmo Não mudou Não mudou Não mudará Não muda Tem uma amiga Nossa cantora Que ela tem um hino Que ela diz Eu acho lindo Quando ela canta Aquele hino Eu não Mudo As pessoas Querem mudar Porque querem As suas maneiras Os seus modos Os seus jeitos As suas vontades E tem mais E tem mais Quer que prevaleça Mas vem Irra Márcia É momento E hora de limpeza E é momento De preparação Deus fará limpeza Limpará o seu povo Vai mandar Um grande Avivamento Que já está Às portas E tomará Sua igreja A qualquer Instante A qualquer Momento Glória Ao nome Do Senhor Talvez Você nesta tarde Nem eu Esteja entendendo Mas Deus Fez Um muda Aqui Diferente Glória Ao nome Do Senhor Está participando Já o Pastor Júnior Meu filho Já dá pra entrar Vou lhe convidar Aqui Deixa eu ver Aqui Glória 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 ao nome De Jesus Ele está conosco Aqui Glória a Deus Já estamos Estamos aqui Pastor Júnior Maravilha Adiciona pra ver se ele Se ele entra Glória ao nome De Jesus Pronto Está aí Júnior meu filho Deus fez um negócio Aqui muito diferente Mas Maravilha Está aí Meus irmãos O pastor Júlio Pitágoras Eu estou sentindo Júlio Tem um rolo aí Aleluia Glória ao nome do Senhor Pronto meu filho Fica aí à vontade Tem um mover aí Um rolo Pra ser desenrolado Glória a Deus Quero saudar A todos Com a paz Do Senhor E eu tenho que Entrar pelo face Da igreja Esse aqui é o face Da igreja Que nós pastoreamos Porque o meu Não entrou De jeito nenhum Estão me ouvindo Bem aí Bem Se os irmãos Estiverem ouvindo Bem Eu queria até Agradecer Que os irmãos Puderem Escrever aí Se estão nos ouvindo Bem Mas Desceu um rolo Aí né Alguém que Precisava ouvir Estão dizendo aqui Que está me ouvindo Bem Pronto Alguém precisava Marcelo Cavalho Ouvir a palavra Aleluia Glória E a gente Não pode impedir O trabalho a Deus Por isso que é bom Quando a gente vai Fazer as lives A gente se desligar Da terra Se ligar no céu E dar um voo Na terra Dos viventes Glória a Deus Um abraço Para todos os irmãos De Rio Grande do Norte De Natal Que estão acompanhando Com a gente Essa live Jesus é grande E ele não perde Ele não perde Nós Falhamos Erramos Mas perder Com ele Nunca As vezes Ele nos prova Como que eu provo Ouro no fundo Mas perder Jamais Estamos aqui No meu gabinet Estamos ouvindo bem Está tudo ótimo Olha a irmã Doriana Olha a irmã Josi Santos O pessoal está dizendo Que está bom Está escutando bem Rapaz O nome da irmã É Doriana É o nome da Margarina Olha aí Que béssimo Cante Pois é Estou brincando Irmã Doriana Um abraço Mas é isso aí É mistério Porque Deus Trabalha no meio Do mistério Deus Trabalha Nas tormentas Não é como Eu Nem como você Quer É como Deus quer O pastor Obreiro Marcelo Cantor Marcelo Uma vez Balaão Foi engoldado Por uma oferenda E Ele ali Quem sabe Na prova E só a gente E Deus sabe O que a gente Viu passando É verdade Aí Viu aqueles Presentes ali Se eu vou lá Abençoar Não sabia ele Que Balaque Queria mexer Com o povo Errado E aí A gente já conhece Aquela história E Deus Marca E controla Vai pra onde Vai para onde Aí ele Eu vou ali E disse E eu te mandei tu ir Não, agora não vou mais não Quando ele viu a rejeição de Deus Não, mas vou Agora você vai Agora você vai entrar no estreito Mas você só vai falar O que eu mandar E a Bíblia disse Que ainda no meio do caminho O papai disse Eu vou pegar esse caba ainda No meio da estrada Aí mandou a jumenta A jumenta apareceu ali Jogou ele para um lado E jogou para o outro E vai para o canto Da barreira E no final Derruba o camarada E o camarada Vai dar uma pisa nela Ela começa a discutir Com o profeta Sou eu A tua jumenta Que muitas vezes Então muitas vezes A gente está engoldado Pelas dificuldades da vida Pelas oferendas É o que vem acontecendo Com muita liderança Por aí Muita gente se mostra Santo demais Exigente demais Tudo certinho Não pode errar Não pode falhar Eu mesmo passei na mão De muita gente Que me oprimiu demais Eu passei uma tormenta Por alguma coisa Que eu mesmo não vigiei E não foi nem aquilo tudo Mas fizeram a tempestade E fecharam o porte E me massacraram E me apertaram E me oprimiram E hoje eu fico só olhando E os acertando Chamando A, B, C Para a conversa Porque aqui Muito é dado Muito é cobrado E aí papai do céu Vai e chama O camarada Para ter uma conversa Envolvendo a jumenta No meio Aí a jumenta Começa a conversar Com o balão Sou eu A tua jumenta Por algum ocaso Alguma vez Fiz assim comigo Ela estava tão cego Que começou a discutir Com a jumenta Porque Na nossa natureza Eu não ia nem falar Sobre isso Está aqui outro versículo Vou ler depois No livro disso aí Mas foi descendo aqui Conforme Deus foi pensando Aí Porque se você Marcelo Estiver no cantinho E o macaco disser Padre senhor Irmão Marcelo Você já leva um susto Se o louro Que é o animal Que a gente cria Aprende tudo Que a gente ensina Se a gente tiver Um louro Dando glória a Deus Saudando com a padre senhor A gente já fica Meia assim Cabreiro A gente já quer acreditar Que o louro Tem consciência humana A gente já fica Meia assim A gente vê um macaco Fazendo algumas coisas Que o ser humano faz Alguns animais Assim se chegando Mas não é Nós somos os únicos Nós somos os únicos seres humanos Nós somos a imagem e semelhança de Deus Isso é maravilha Isso é maravilha Isso é maravilha Aleluia Escolhido para a sua glória E aí Balão vai Discutir com a jumenta A jumenta Falando com a albele Que tá com medo Por aqui Correu Então tá arrependido O nome do Senhor E foi discutir com a jumenta Quer dizer Tava indo Engoldado Não tem muita gente Marcelão Engoldado pelas coisas Desse mundo Se quebrando Se desmanchando A gente olha assim Mas rapaz Muita gente mesmo aí Mudando E pessoas que às vezes oprimem Exigem demais Apertam demais A cobrança de Deus A quem muito é dado Muito é cobrado E eles conhecem a palavra Ou seja Muitas vezes Papai do céu Chamando para uma conversa Dizendo Meu filho Minha filha Sente aqui Para a gente conversar Alá Guiafando O nome A sé Sente aqui Para a gente Ter uma conversinha E aí Quando o Balaão Se vê Engoldado Não é irmão Indiscutido Com a jumenta E o anjo de Deus Aparece E aí ele vê O anjo E tem gente Que tá assim Tá cego Tá em liderança Tá envolvido Com coisas erradas E tá cego O diabo conseguiu Uma brecha A gente prega tanto Esse povo Esse povo é tão exigente Tão extremista Que a gente prega tanto E depois ele mesmo Dê um mau testemunho Engoldado Mas vamos orar por eles Para Jesus ter misericórdia Para Jesus ajudar Ter compaixão Às vezes Deus permite Prova até com os seus Com os familiares Que é para aprender A lidar com os filhos de Deus Porque o líder espiritual Uma liderança espiritual Seja homem Seja mulher Seja o cargo Que tiver Ele está ali Para tomar conta Das ovelhas Do Senhor Então eu tenho Que entender Que quando eu estou Tomando conta De um filho De alguém Eu não posso Nem bater Não é assim Irmão Marcelo Já pensou Você disser Irmão Só pode ficar Com meu filho Aqui Minha filha Enquanto eu vou ali Vou ali na cidade Já já eu volto Se você chegar em casa Encontrar seu filho Machucado Marcado Triste Você nota logo O ser blanco Você descobre Alguma coisa Tipo alguma coisa E oculta Um tempo Revela É assim Depois o filhinho A filhinha Vai contar A mamãe Vai contar A papai Né E tem um hino Que Cícero Nogueira Fez Que diz assim Para bater em mim Tem que ir bater no pai É Você não é meu pai Você não é minha mãe Não é assim Então tem que se entender Que nós somos Filhos de Deus Né Foi ele Que nos escolheu E não nós Somos herdeiros Somos mais Do que vencedores Pela graça De Cristo Pelo preço Que ele pagou Por mim E por você Então crente Tem dom Tem muita gente Aí corrompida Tem uma irmã Dizendo E daí Tem até crente Fazendo vigília Para político Eita Sei não O negócio aí Está estreito Hein Marcelo Sei não Como é esse negócio Aí em Natal Não Mas tem muita gente Aí corrompida Se deixando levar Né A nossa igreja Que o senhor nos confiou Aqui Apareceu Muito político Aparece todo o campo Isso Para nenhum Ficar com raiva Eu vou apresentar A todos E tem que ter cuidado Porque os dias São maus E eles estão abusando Do poder Para tomar O governo E implantar As coisas Malignas Como ideologia De gêneros E outras mais Vai ter muito amargo Vai ter momentos Difíceis A humanidade Vai enfrentar Noites escuras A humanidade Vai enfrentar Momentos difíceis De se entender As coisas Não vão ser tão fáceis Como alguém acha Como alguém pensa Não Não vai não Tem muita coisa Aí para acontecer Que muitos Não vão suportar E todos Conhecem Esse trajetório Esse testemun Que Deus vai trazer Provação Ele vai permitir É o cumprimento Da palavra Deus vai permitir Que a gente Padeça Mas logo Nos dias finais A igreja Será arrebatada Mas já está acontecendo Muita barbaridade Não é porque O nosso país É respeitador A religiões Mas por aí Por fora Em outros países A igreja Já está sofrendo Os missionários Já estão Sendo mortos Faltando respeito A vida dos missionários Do Senhor Jesus E muitas vezes A gente olha assim A gente não vê A igreja tomando A gente não vê O povo pedindo socorro A gente fica só olhando Só observando Mas Deus vai tratar A igreja tem que se unir mais Tem até liderança Que separou a igreja Da igreja Liderança Que separou Igreja Da igreja Mas Não tem problema não O dono da igreja Sabe como tratar E aí sabe muito bem Vai ter um momento Que Papai do céu Vai Chamar aqueles Crentes Que mataram Outros crentes Esses líderes Que Deixaram Servos As servas Do Senhor Sofrer Amargamente Sem necessidade É tanta Proibição É tanto isso É tanto aquilo É tanto sistema É tanto sistema E a gente sabe Que o obreiro O trabalhador É digno O seu salário A gente também Vê muito abuso E com isso A igreja sofre A igreja padece Mas Deus Mas Deus no meio Porque a ideia A ideia de balar E o projeto Era que balão Como o homem de Deus Amaldiçoasse E Deus No final Trata com ele E ele diz Como posso eu Amaldiçoar Aquilo que Deus Abençoa Pastor Josemar Almeida Está conosco Oi Pastor Josemar Almeida Está conosco Amém Pastor Josemar Um abraço Todos os pastores Companheiros Tem muita gente Orando Muita gente Pagando preço Muita gente Sofrendo a dor Das ovelhas Quando alguém Chega e diz Meu irmão Me socorra Líderes espirituais As que sofrem Junto com a ovelha Me acaba meu irmão Minha irmã Minha irmã Por que você errou Aí vai Puxa a orelha Mas ao mesmo tempo Passa o azeite Né Mas meu filho Mas minha filha Eu não lhe avisei E Deus não falou Porque Deus sempre revela A ovelha conhece A voz do bom pastor Os soberanos E o terrestre Viu Terrestre Hoje As coisas estão mudando Viu As coisas estão mudando E Deus está tratando Nada melhor do que o tempo Se o homem A mulher Bem souber Não abuse Do tempo de Deus Porque o tempo de Deus Está chegando Na vida de muita gente Nossa Boa noite A todos Irmãos Que estão nos acompanhando Pelo Facebook Da nossa igreja Vale da benção Jataúba Pé Deus abençoe a todos Que estão chegando Que estão chegando Com a gente Eu queria compartilhar No nosso Face também Porque se tivesse No nosso Face Muita gente Conhecida aí Do Marcelão Já estava escrevendo Aquela coisa toda Eu separei até O celular extra Aqui para a emergência Mas não teve acordo Não teve acordo Tentei entrar Naquela hora Eu ouvi você falando tudo Tudo que você estava falando Eu escutando Mas mandei aí Mensagem e tudo Mas eu acho Que alguma coisa impediu É como se você Tivesse me cortado Do meu Do Facebook Junto Vitário Mas é isso Meus irmãos Quem tem promessa De Deus Fique na sua posição Não saia Não desanime Não fuja Não corra Não seja covarde E nem como Amiga minha dizia Covarda Né? Não, não, não Em frente Estamos em cima De uma Suspeita De uma Segunda Possível Epidemia Mas se o povo Que se chama Pelo meu nome Orar Dobrar a sua face Arrependendo Seus maus caminhos Eu ouvirei dos céus E estararei a sua terra Então tudo depende Né? Tudo depende De nós Humilharmos E clamarmos A Deus Pedimos a sua misericórdia Deus foi tão gentil Tão misericordioso Que usou os homens Para nos dar Um trocadinho Né? Muitos Esqueceram de dar Seu dirmo Sua oferta Maldosos Maliciosos Né? E muitos foram Gastar com cachaça Com coisas Que não agradam Ao senhor No lugar de Socorrer a família Fazer uma feira extra Foram gastar Com supérfluo Pessoas que nunca Tiveram acesso A esse trocadinho Teve gente Que recebeu Seiscentos Mil e duzentos Quase dois mil E por aí vai Né? E muita gente Não soube Separar as coisas Tá aqui a minha ofertinha Para o meu senhor É Para a igreja Para o sustento A igreja Tá fechada Né? Não pode os irmãos Congregar Mas tá aqui senhor Minha oferta A voluntária Minha oferta Do amor A semente Que o verdadeiro Femeador Ele vive Pela fé E é um fato É uma verdade Mas Sem fé É impossível Agradar a Deus E sem respeito Muito mais Porque tá de um jeito Que por causa De alguns líderes Religiosos Muitos estão sofrendo Mas Jesus está de olho em tu Que a benção de Deus Seja um adorador Seja um misericordioso Seja um compassivo Caiu Escorregou Falhou Pecou Erga-se Que a mão grande Do Deus Todo-Poderoso Está estendida Para te levantar E entenda Os mistérios Da soberana vontade de Deus Balaão Não recebeu presente Passou por vexame Vindo na hora De levar uma pista Braba E levar as pancadas E ele ficava preso Mas Balaque Vendo que o negócio Era estreito Mesmo Disse Vai-te embora Eu não vou te dar nada Vai-te embora Eu te chamei Para tu Amaldiçoar Tu tá abençoando Era o povo Irmão Passando pelo deserto Irmão Pelo sangue De Jesus Marcelo O povo Passando No deserto Tudo provado E Balaque Chama Balaão Para maldiçoar O povo na prova Vai para aí Que prova Que estreito Não porque Está aqui No meu território E eles são Como um gafanhão Que vai sair Comendo tudo Homem Que aquieta Mulher Que aquieta Para de mexer Com o crente Na prova Porque senão A prova Vai te envolver É melhor Tu abençoar Porque se tu Ficar mexendo Deus vai permitir Uma prova E olha aqui Balaque Era temente a Deus Mas estava sem visão Porque foi atrás Do profeta Balaão O homem de Deus E lá vai envolver Balaão Irmão A gente é envolvido Em cada coisa Se a gente não estiver Consultando a Deus Estiver perguntando O Senhor É do teu agrado É o que tu queres É da tua vontade Jesus e a gente Não é Deus A gente tem que estar Ali naquele Que tu amou A ver passando Por sufoco Passando por prova Foi necessário A life Demorar isso tudinho Para o Marcelo Entregar um decreto Toma aí Marcelo Lapada de Jeová Nas tuas costas Para tu entender Que tu é profeta Que tu é vaso Que tu é escolhido Do Deus Eu falo assim Porque eu tenho Intimidade com o Marcelo Amigo meu Infância Marcelo era um sofrido Batalhador Exemplar Teve uma mãe Guerreira Uma pessoa que eu amo Muito Uma abençoada de Deus Mora ali no Curado Eu sempre fui natural De São Paulo E passei um tempo No Curado A gente sempre era adolescente Adolescente mesmo Jovenzinho Marcelo Sempre um exemplo Batalhador Sempre na igreja Guerreira das guerras E assim Batalhador Viu Vai dizer que ele é preguiçoso Que só gosta de estar Na guerra Não Ele sempre foi batalhador Até no supermercado Passava com o carro de mão Para carregar frete Me desculpe dizer isso Mas com todo respeito Quer dizer Sempre batalhando Eu nunca esqueci Nunca esqueci Hoje você vê Marcelo Com a roupinha Ajeitadinha Mas é Deus Usando os vasos Aí honrando ele Viu? E não critique não Se alguém É uma liderança Aí tá criticando Não mexa não Viu? Não mexa não Porque você tá ganhando O seu aí certinho Papai pode Fechar a torneira Não vai mexer Com quem tá na prova não Marcelo tem chamada Marcelo é um homem de Deus Batalhador Tem chamada ministerial É porque os homens Não quiseram honrar ainda Só vê as provas Só vê as noites Não vê a chamada Não vê o talento Vai ter chamada de Deus Marcelo Eu lhe conheço Prega Canta Dá testemunho Coopera com os obreiros Quer o que mais? Vai trabalhar pra Jesus Jesus vai lhe ajudar Vai lhe dar condição Deus vai mandar De onde não tem Pra você construir Sua casinha Peço até os irmãos aí Que usam o senso A consciência Que a casa dele A pista vai passar ali Onde ele mora E ele já recebeu Um trocaduzinho Que tá juntando Ele já começou Pela fé Tem monte lá É onde fica um monte Que o povo vai orar Eu já disse Ele coloca aí Uma lanchonete E bota aí Um caixinha de som Microfone Pra um vaso Quando quiser se reunir E dar lugar na terra É É Já é uma passada Do monte Onde ele vai morar E tá precisando Construir a casa dele Ajude, irmão Vá lá Olhar a casa Você que é Tomé Só sabe reclamar E murmurar Não ajuda Não abençoa Não dá oferta Na igreja Pega um trocadinho Diga Marcelão Quero te conhecer melhor Vá na casa dele Que ele tá construindo Porque essa casa Que ele tá morando aí Vai ser derribada Eu estou mentindo Mas estou falando a verdade Tá falando a verdade Essa casa aí Vai ser derribada Vai passar a pista Por cima É porque ele não anda Dizendo nada a ninguém Mas na prova É prova em cima de prova Prova de um lado Prova do outro Prova de um lado Prova de um lado É tanta prova E atormenta Mas ele tá ali firme E orando É porque vem lá dentro de vitória Eu creio nisso É Tem que ter prova Amor Isso é caridade Você vai estar investindo Em um servo de Deus Tá Chamada de Deus É coisa levada a sério Viu Chamada de Deus É coisa levada a sério E tá aí Ele com sua família Seus filhos Os netinhos Já se chegando E Deus nunca desamparou Nunca deixou só E quatro anos Se não me falha a memória Que eu passei aí em Natal Teve um período Que ele abriu as portas Da casa dele Também me acolheu Cheguei a morar Na igreja Assembleia de Deus No Tempo Central E passei um bocado De tempo aí Morando aí Pastor Joacir Varela Me deu toda A cobertura O saudoso Pastor Raimundo Santana Verdade Depois o pastor Caldas Israel Caldas Assumiu Quando eu já estava De saída Quando assumiu O pastor Marquinhos Alves Mas eu agradeço A todo o suporte Que nós tivemos aí Com a igreja do Senhor Nove anos de casado Nove anos E até aqui Tem nos ajudado O Senhor Acho que já faz Cinco anos Marcelão Que eu saí daí Estamos aqui Com a perna Nove do Senhor Já dirigimos Antes de ir pra Natal A cidade de Barra de São Miguel Do Ministério que eu coopero Vale da Benção E passei o tempo em Natal E quando regressei Assumi a igreja Em Cochichola Já tinha uma igreja lá E nós assumimos Passamos um ano lá E eu fui transferido Para a cidade de Jataúba Pernambuco Onde cooperamos Na obra do Senhor Jesus Até o dia de hoje O amanhã está na mão do Senhor Mas estamos aqui cooperando Dia 5 de dezembro de 2020 Teremos uma festa aqui tremenda Vai ser o aniversário da igreja Congresso das Mulheres Não dá pra trazer o Marcelão agora Porque a gente tem que dar oferta É um trabalhador digno E merecedor Mas eu acredito Que no próximo ano Essa epidemia se acabando Vai ser a hora De eu abraçar meus amigos Da família E recebê-los aqui Vai ser um prazer Deus vai preparar tudo E vai dar tudo certo Então você Que está nos assistindo Nessa live Compartilha essa live aí Guarda essa lembrança Tá bom? Guarda essa lembrança Seja muito abençoado Por Deus E lembre-se Que o vaso do Senhor Não se pode deixar dominar Pelas oferendas Se não pode se deixar dominar Já foi falado aqui Foi chamado pra ser cantor Seja cantor Foi chamado pra ser pastor Seja pastor Agora não queira utilizar Do evangelho Pra fazer política Porque o Papai do Céu é Um rebuliço aqui Em Pernambuco Com um candidato De uma determinada cidade Grande aqui E a igreja guerreou com ele Batalhou com ele Ele ganhou em uma determinada cidade E agora Vai ter o segundo turno E ele está apoiando Uma pessoa que o povo Acho que não devia apoiar A pessoa apoia coisas Que a família batalha contra Principalmente a família Do Senhor Jesus Mas ele é que sabe, né? Cada um é que sabe O que está fazendo Cada um Sabe onde aperta o sapato As provas que já passou As honras que Deus dá Cada um que se cuide Porque depois Vem as cobranças E as cobranças Do Papai do Céu Não são brincadeira Ele dá honra Ele dá oportunidade Ele estende a mão Ele tende misericórdia Ele é compassivo Ele é misericordioso Mas também Quando ele vê alguém abusando Mas rapaz Acabei de te abençoar Acabei de te honrar Que tu é uma miséria Dessa, rapaz Ó Você que está ouvindo Essa live aí Não sei nem o que você é Só está de direta Para eu não ser nem Que tu é, terra Fecha tua boca Nem te conheço Quem te conhece é Jesus Só está de direta Para mim Em que eu estou soltando Nada, rapaz Está descendo aqui Eu estou falando Marcelo já entrou No estreito aí Vai Cada vez que Deus Usa a Marcela aí Para ele receber Uma benção Ele tem que entrar No estreito Vai receber a benção Marcela E prepara que Deus Está provendo aí Uma grande vitória É cada estreito Que Deus coloca a gente Meu irmão É cada estreito Para a gente ser abençoado Porque eu digo Meu Deus Tive que passar Por esse deserto Para receber a benção Meu pai Jesus Que tanta prova é essa Que tanta noite é essa E muitas vezes Alguém não entende O rostério Mas não entende mesmo Não entende Porque mexe Não era para mexer É melhor fechar a boca Não toque nesse vaso Tem um hino aí Que diz assim Não toque nesse vaso Para depois Passar pela cobrança De Jeová Então se você Não conhece Não tem intimidade Com Deus É melhor fechar a boca É meu conselho Não tem intimidade Com Deus Já vi tanta gente Sendo cobrada Por Deus Viu Pessoas Sendo cobradas Sem necessidade Podia muito bem Ter ficado calado E ajudar Viu Fala Quando entendeu Que era melhor Ele ter abençoado E ele pensou Consigo mesmo Olha o prejuízo Que eu tive Sair da minha terra Caminei Não sei quantos quilômetros Debaixo do sol Casticante E Deus Poder Na minha casa Eu fui buscar longe Eu passei Foi na prova Não era melhor Ele ter consultado O senhor E olha que ele ainda Consultou E Deus disse Não Ele ainda foi insistir Viu Então tenha cuidado Deus Sem dúvida nenhuma Deus está Tratando com alguém Seja ao vivo Ou gravado Porque vai ficar gravado aí Não vai Marcelo? Vai Cuidado para não apagar essa live Vai Sem dúvida Sem dúvida O Deus dos céus Está tratando Conversando com alguém Meu filho Minha filha Eu lhe honro Eu lhe dou a oportunidade E o modo de você Me agradecer é esse E você é que sabe Do jeito que está agradecendo Se agrada a Deus ou não Tem alguém aí Que está precisando Deus honra Deus abençoa Coloca na cadeira Olha Cante No lugar de ir agradecer Pagar preço Para Deus usar Mas ainda está indo agradecer De formas que Deus não se agrada Mas o senhor Tudo vê O senhor Tudo contemple Ele contemple os tempos Amém? Eu quero deixar Para a meditação De vocês Um versículo Que se encontra No livro Isaías 41 Isaías 41 Quando Isaías chama Ilhas Povos Renovem as forças Cheguemos-nos Congreguemos-nos Plenteemos juntos Aí ele começa a lembrar Quem suscitou Do oriente Aquele cuja A vitória Cujos passos Segue a vitória Quem faz Com que as nações Lhes se submetam E que calga os pés Dos reis E com sua espada Transforma em pó E com seu arco Espalha o vento Que a Olha Ele começa a dizer Resumo Que tão grande Como o nosso Deus Não existe Viu? Ele diz A tia Persegue Verso 3 Do capítulo 41 Persegue Passa adiante Em segurança Por uma verilha Que jamais Seus pés Pilaram Quem executou Isso? Quem faz Tudo isso? Aquele que Diz o princípio Tem chamado As gerações A existência Aleluia Eu o senhor O primeiro E com Os últimos Eu mesmo Tudo quem faz É ele Ele chama A existência As coisas que não existem Está na prova Está na noite Rede Cama Nave A sé Não tem de onde sair A providência O milagre Não tem de onde sair A cura A situação Está difícil Ah Mas ele abre porta Até onde não tem parede Essa é a conversa De crente Meu irmão Conversa de crente É essa Você não precisa Confiar na palavra De ele A B ou C Porque A B ou C Vai lhe decepcionar Mas confie Na palavra Do senhor Confie No decreto Do rei Daquilo que ele Te prometeu Porque você Não é sustentado Pela promessa De A e de B Não Você é sustentado Pela promessa De Deus É ele Quem cuida Da sua igreja Foi ele Que nos escolheu E não nós Somos povo Seu E ovelhas Do seu pasto Olha lá Versículo 17 O 18 É o que eu quero Deixar como base Para sua meditação Para sua meditação No final Desta tarde Início Desta noite Isaías 41 17 18 Os aflitos E necessitados Busca água E não as ar Está necessitado Busca água E quando chega No lugar que quer água Não tem Aleluia Jesus quer te usar Mulher Homem Jesus quer te usar Dando água Alimento Não deixa o povo Dar os passos em vão Muita vez Alguém Corre Irmão Caminha Bota gasolina Ali o carro Já está apertado Ou então Um problema No lar Uma casa Nas justiças Porta fechada E chega na igreja Atrás de um De um Uma resposta De um renovo De força É Viva Sé Quando muitas vezes O inimigo Quer matar alguém Quer destruir alguém Eu fiquei sabendo Que houve um período Aí Que o povo Estava subindo Naquela ponte Onde eu morei Ali perto Lá Aquele lugar Que eu morei Como é o nome Daquele bairro Que eu morei ali Do outro lado Da ponte Ali onde fica a marinha E eu soube Que o povo Ia pra lá Se jogar da ponte Eu assistindo aqui Os irmãos se reuniam Ficou um grupo Na entrada Outro grupo Noutra entrada E passava alguém Pra escorrer As pessoas Querem não se suicidar O espírito de morte A demônio Fúria do cão Do sataná Mas o sangue De Jesus Tem poder Há poder No nome de Jesus Tem que ter graça Tá na prova Mas tem o são Tem a graça Tem a poder de Deus Seja cheio De um são Pra socorrer alguém Seja cheio De Deus Pra trazer uma palavra A alguém E você Que dirige o trabalho Seja pequeno Seja médio Seja grande Com a pobre É tudo dele Você tem que estar Preparado Para socorrer Tem que estar Preparado Para alguém Chegar lá Pra beber água Para comer um pedacinho De pão Sai de lá Alimentado Eu fui pra igreja E voltei Do mesmo jeito Olha que coisa Mais feia E tu é uma escolhida Um escolhido De Deus Dá lugar Paga preço Mas eu tô cansado Porque pode acontecer De você estar cansado Provado Mas não pode acontecer De você dirigir o trabalho Sem ter condição De dirigir O pecado Desmantelado Não pode Se tem alguma coisa Errada Você tem que se consertar Com Deus Porque você foi Colocado na obra Para socorrer Alguém Como é que você Vai socorrer Alguém Se você já tá mal Envolvido com coisas Que Deus não se agrada Aí vai sair Na espiritualidade E entra a empresa Olha aí Entra a empresa O mecanismo E cadê a unção Para socorrer alguém Você tem noção Aqui onde eu moro Marcelão É a cidade Dos rezadeiros De rezadeiro O povo gosta Dessas coisas Aí o demônio Pá Tome Vai pra ser De macumba Cão do bré Tá espiritismo Tá Muita vez Você sabe Que o diabo Tem poder E faz alguma coisa E fica no outro Um buraco Um vazio Uma lacuna Depois o diabo Vem cobrando A pessoa volta Desesperada Vai bater na igreja Pedir pra gente orar E eu já fui muito chamado Pra orar Pra algumas pessoas Aqui É rezadeiro Pra todo lado É coisa de Feitiçaria Pra todo lado Até o O ministério Da delegacia Uma vez Notou no presídio Lá na delegacia Aqui tem o presídio Tem a delegacia Não dá Tem um caba preso Na delegacia Ele notou Alguém estranho Foi na minha casa Me chamar Pra gente laurar Aclamar ao Deus Dos céus Eu acho que Faz uns 15 dias 15 dias Porque eu estive Em Recife Chegamos recente Pra atender Os convites lá Aqui na entrada Da cidade Tem um bairro Chamado Bom Jesus E eu fui No bairro Bom Jesus Buscar as irmãs Tem uma irmã Que tem uma dificuldadezinha Ela vem com a irmã dela E tem mais duas jovens Senhora Aí eu vou lá Com o carro Buscar Vendo que não é todo Pastor que faz isso Viu Mas eu vou lá Com o maior amor Fui lá buscar E cheguei Num lugar marcado Cheguei num lugar marcado E a dor Pessoal Eu pensei Que era as irmãs Quando eu cheguei lá Meu irmão A pessoa atravessou a punta E o lado despreocupado Deixou aqui Quando eu cheguei lá Eita Ali o senhor Radar Dá um beijo Amém No vento de Deus Dá uma benção Dá uma benção Quatro aninhos Deixa eu continuar o testemunho Para quem vai precisar Resumo Eu cheguei lá Para ir buscar as irmãs Quando eu fui buscar as irmãs Aí eu pensei Que era as irmãs Mas não era O caba rodeou E colocou o revólver Na porta do carro Virado para mim Meu Deus Ele e outro cidadão Mas rapaz Marcelo Deus me tomou na hora Tu crê Eu virei para ele Assim O caba com o revólver Apontado para mim Na porta do carro O revólver assim Apontado para mim Vira para mim Bora Bora irmão É um assalto O carro Olha Nessa epidemia Nós passamos por crise Aqui na igreja Eu tive que entregar O templo Que era alugado Fui para um lugar Mais simples Tive que entregar A casa Que não podia pagar O aluguel É mais barato Entendeu O meu carro Que era o mais novo Eu tive que renegociar Com o irmão Porque não podia pagar mais Fiquei vivendo De 600 reais Prova Mas eu não posso dizer Que Deus deixou faltar Alguma coisa Que é mentira Deus não deixou faltar Nada Deus não deixou Faltar nada Meu irmão Aí eu fazendo a obra Renegociei meu carro Dei o meu Peguei o do pastor De uma igreja Assembleia de Deus Aqui no sertão Troquei meu carro Com ele Ele assumiu As parcelas do meu E eu negociei As parcelas do meu Do que era dele E ajeitei lá Fiquei com o dele Que era Uns anos mais antigos Para ficar mais leve E eu preciso do carro Para ir para Uma congregação Fazer a obra E se eu ficar sem carro Como é que eu vou fazer a obra Que aqui não tem lotação Não tem ônibus Não tem nada A lotação Tem daqui de Jataúba Para Santa Cruz Do Capibaribe E para ir para lá Para o distrito Riacho do Meio Eu não tenho como ir Tem uns carros Pela manhã Mas a noite é os cultos Como é que eu vou lá Dirigir os cultos Deus me tomou Na hora que o cidadão Colocou o revólver Assim apontado para mim E eu disse Eu sou crente E estou aqui Porque vim buscar as irmãs Para levar para a igreja Aí ele arregalou o olho Aí eu disse É melhor você relevar O que você está fazendo Aí ele disse Mas isso aqui é um assalto Aí Deus me tomou de novo Agora foi autoridade de Deus Foi coisa de Deus Que isso no ser humano A gente fica tremendo Fica com medo Porque revolve Não é brinquedo não Aí Deus me tomou de novo Disse Eu sou um crente E estou aqui Porque vim buscar as irmãs Para levar para a igreja É melhor você relevar isso aí Aí eu regalou o olho Disse Irmão me perdoe Me desculpe Me desculpe Me desculpe Eu disse Olha Coloque a mão aqui Em cima da minha Aí ele colocou a mão O outro ainda meio agitado Coloque a mão também Os dois Coloque a mão aqui Em cima da minha mão E eu clamei O Deus do céu Para que tivesse compaixão Da alma deles Depois as irmãs chegaram Eu levei elas para a igreja A igreja eu nem sabia Depois foi que eu contei Deus anestesiou Na volta Quando eu fui levar As irmãs de volta Eu soube que Eles pegaram a moto De um cidadão lá E levaram seis Celular Mas o Senhor Nos deu o livramento Mas ficou registrado Aquele momento Aquele encontro E aquela oração Que eu clamei ao Senhor Então se alguém Precisa de um socorro Tem muita gente perturbada Precisando de misericórdia De compaixão Vai para o círculo de oração Vai para o culto de oração Vai para o culto de doutrina Precisa de uma palavra De um amparo E você, meu irmão Minha irmã Você foi chamado por Deus Para socorrer alguém Não vá atrás Da cabeça de Ai de bem Não, você tem que ser assim Tem que ser assim Não, você não tem que ser Nada do que eles disseram Você tem que permanecer Como vaso Como escolhido de Deus Escolhido de Deus Mas erra Fulano errou Citrano errou Errou errar também Errar não Deus vai cobrar de você Deixa eles pagarem os preços Mas não estão pagando preços Não estão agora Mas já vai lá chamar E tem gente Que quando erra Papai do céu cobra logo E tem uns que Papai do céu vai dando corda Vai dando corda É feito as duas Como quem está pescando Pega lá O peixe vai embora Mas está ali Fisgado E no tempo Papai do céu chama Então esse versículo Que eu quero deixar Para vocês Isaías Isaías 41 Isaías 41 Verso 1 Verso 17 e 18 Que diz Os aflitos E necessitados Buscam águas E não é zá A sua língua Se seca De sede Mas eu Senhor Os ouvirei Os ouvirei Eu Deus de Israel Não os desampararei Aleluia Verso 17 Abrirei rios Dos altos Desmudos Olha lá Meus irmãos Ponte no meio Dos vales Tornarei o deserto É açude De águas E a terra seca Em manancial Deus vai reverter O rumo da história Deus vai abrir Novos horizontes Deus vai trazer Água até No deserto Ele vai fazer Transbordar Com o manancial E você Meu irmão Minha irmã Que tem chamada Não importa O teu passado Não importa O que aconteceu Porque muitas vezes O diabo Fica trazendo A tona O teu passado Para querer dizer Que Deus não pode Mais te usar Que Deus não vai Mais te usar Não Deus vai te usar Sim Viu Você é escolhido Sim É escolhida Sim Escolhido Nomeado Eleito Mais do que Vencedor Guerreiro Batalhador Não use A tua boca Que Deus Quer usar Para a sua obra Para amaldiçoar Ninguém Para trazer Palavra Contrária A seu Ninguém Não Use para Abençoar Use para Socorrer Não Mas Ciclano Faz Beltrano Faz Mas você Não vai Fazer Você vai Orar Você vai Socorrer Nunca Zombe De um filho De alguém De uma filha De alguém Principalmente Quem tem Filho Quem tem Família Quem tem Neto Porque Deus Pode permitir Um temporal Na sua vida Deus pode permitir Até um dilúvio Se você Não tiver Firmeza O leito Está preparado Nessa epidemia Papai do céu Levou Muitos Alguns Frutos Maduros E outros Marcelo Outros Papai do céu Tratou Entubado Entubado Eu estou Falando Com você Marcelo Está acontecendo Aqui um milagre Chuva Que aqui Não chove Não Chove Em toda A região Ao lado Assim Aqui estava Quente Pegando fogo Eu não sei Aí Natal Mas aqui Estava quente Eu vou até Mostrar Para os Tomé Estou aqui No meu gabinete Vizinho A minha nenenzinha Aqui A mocinha De papai Aqui é meus companheiros Tudo obreiro Aqui Os presentes Dos bolos Aniversário De pastor Que Deus honra É verdade Aí o pessoal Do bolo Fala o bonequinho E eu guardo Com o maior Amor Com o maior carinho Dizendo Foi o senhor Que fez isso E você sabe Marcelo Você sabe A noite Que eu passei É Você sabe Por onde Eu passei E você esteve Comigo na noite E com você Não vai ser diferente Deus vai fazer Algo muito grande Aí na tua vida Meu irmão Deus vai fazer Em ti O que nunca fez Uma nova história Aleluia Eita Aqui é o terracinho Da gente Gasta A chiva Tá pegada Aqui no terra Pronto Eita Maravilha Eita A chuva Olha só Grande Eita Que maravilha Rapaz Rapaz Essa live Trouxe Foi chuva Pra minha terra Viu Larvisinha abençoada Esse aqui é Deus Grande Diga aí Minha casa Tá na benção O que é que eu quero mais Seu Simvaldeus Grande e fiel Rapaz Que coisinha linda Tomou banho agora Aqui Vem cá Papai Vem Coisinha linda Eita É Radar Tá Tchau Pessoal Glória a Deus É isso aí É isso aí A gente vai trabalhando Pra Jesus E Jesus Cuida da gente E é chuva Meu irmão Por aqui Eu vou encerrando A minha participação Dá um choque Dá uma assim Talita tá desarrumada Não quer aparecer não É senhor Ela não quis aparecer não Tá desarrumada Mas tamo aqui Na torre de vigia Fazendo a obra E quem quiser Conhecer aqui A obra do senhor Vem nos visitar Nós moramos Ao lado de Santa Cruz Do Capibaribe A famosa Terra da Sulanca Viu Vem gente Gente de todo canto O Ratinho tá fazendo Shopping aqui Um shopping grande Viu Maravilha Shopping grande Olha lá Tá chovendo na terra Tá chovendo na terra Tá chovendo na terra Radar E eu tô alegre Porque tá chovendo Que o clima vai mudar Glória a Deus Deus nos prova Mas não além De nossas forças Viu O Ratinho tá fazendo Shopping aqui Todo mundo Da região do Nordeste E mais Vem aqui Comprar roupas E a gente Compra Vem uns 400 ônibus Fora os carros É feira grande Aqui Aqui é coisa grande Dá pra vocês Visitarem a obra Fazer uma caravana Pega um carro Cada um dá uma ajudinha Pro combustível No final No final Ajuda na obra Passa pela feira Faz as compras E começou a construção Dizendo que Deus Deus não falou comigo É verdade Muita gente Participando Aqui conosco Muita gente Participando E estamos felizes Porque tá chovendo Porque tá chovendo aí Deus É maravilhoso Coisa linda Não Maravilha Sabe o que é o milagre de Deus? Foi essa chuva aqui hoje Viu Essa live trouxe a chuva Viu Essa live Trouxe a chuva Um abraço Viu Um abraço Agora vai terminar Olha por nós Vamos terminar E eu quero convidar todos Pra nos acompanhar no YouTube Tem vários vídeos nossos no YouTube Quem quiser acompanhar É só botar Dê aí, Ju Diga aí Bem direitinho Júnior Pitágoras Júnior Pitágoras Vai aparecer vários vídeos Nosso like Em nosso canal Pode se inscrever lá Todos são bem-vindos Amém? Você que acredita Na palavra que é de Deus E na oração do justo A Bíblia diz que a oração do justo Pode Muito Em seus efeitos Vamos orar Vamos dar um voo Na terra dos viventes Senhor nosso Deus Nosso Pai Nesse momento Meu Deus Na tua presença Nós entramos A te pedir a tua misericórdia A tua compaixão Que é a causa De não sermos consumidos Amigo fiel Olha para nós Com teu olhar De misericórdia Estendo Estendo meu Deus As tuas mãos grandes Para nos socorrer Porque sem ti Nada podemos fazer Tu és o nosso amigo Tu és o nosso companheiro Deus que nunca Perdeu em batalha Nosso advogado Nosso mestre Para onde Para onde iremos nós Se só tu tens As palavras de vida eterna Nos socorra Nos ajude Nos dê da tua graça Tenha misericórdia de nós Oh Senhor Oh Senhor Tenha compaixão Continua Continua com a tua mão grande Estendida Sobre a vida Do teu cérebro Era Minovacia Toda ferramenta Preparada Contra ti Não prosperará De glória De glória Porque nestes dias Deus vai chegar Com a surpresa Porque não há vitória Sem luta E ele ainda nos sopreende E ele ainda Plane nos montes Os volteiros Os caminhos Escaibrosos Para honrar A nossa Ajuda o teu servo Dê vitória Dê honra Na terra Ajuda Os ministérios Daí As assembleias De Deus E tantos ministérios Que existem aí Tantos pastores Presbíteros Obreiros Meu Deus A todos Socorre Pelo poder Do teu santo nome Permanece comigo Com minha família Deus Nesta obra Que tu tem nos confiado Tenha misericórdia de nós Permanece Com todos nós Que estamos orando Seja ao vivo Ou seja gravada Essa live Pelo poder Do teu santo nome Jesus Livra-nos Do olho mal Da inveja Do ciúme Do disse-me-disse Da fofoca Da intriga E abençoa Meu Deus A todos Que estão assistindo Essa live Todos os fabricantes Todos os costureiros Senhor Todos os comerciantes Do que venda Picolé A supermercado Seja quem for Abençoa todos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Marcelão Um abraço Te amo Em Cristo Jesus Um abraço Muito obrigado Um abraço Um abraço Um abraço